Começando por Pablo Marçal vs Globo, e essa aqui deu o que falar. Então, pra situar todo mundo, o que aconteceu? Teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul, já falamos sobre como você pode apoiar os gaúchos também. Deixamos aqui o nosso apoio também, né, Renan? Exatamente. Todos os gaúchos estão passando por uma situação complicada. Mas, enfim, o ponto é que o papel da imprensa nesse momento é mostrar pra população, mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo, ou realmente fazer uma cobertura séria, mostrando a realidade, né, Renan? Sim, da situação do pessoal lá. E outro ponto que eu queria comentar, já antes de falar o que aconteceu de fato, é que hoje eu fico extremamente feliz que a informação, que os meios de comunicação estão mais descentralizados. Por quê? Calma lá, só pra explicar essa parte. Por que tá mais descentralizado? Há 20 anos atrás, onde que era... Há 20 anos atrás, não existe. Há 20 anos ou 20 anos atrás? Há 20 anos, qual que era a única maneira das pessoas se informarem? Através da TV, do rádio. Da TV, do rádio, do jornal, da grande mídia. Exato. E o que eles quisessem passar, a narrativa que eles quisessem entregar pra população, era empurrada, era enfiada a goela abaixo. Porque não tem outro lugar pra você ver se é verdade ou não. Mesmo pra você fazer um movimento, não, que isso aqui tá errado, e passando pras pessoas, algo que demorava muito. Então o que eles falavam era lei, e você tinha que aceitar, já era. Não tinha internet pra alguém chegar, postar algo contrário, postar algo que vai de contramão com o que a mídia tradicional tá falando, porque essas pessoas não tinham voz. Exato. E outro ponto também é que hoje, tem veículo de informação independente. Hoje em dia, a própria população que tá lá, pode gravar um vídeo, pode fazer um story, pode postar nas redes sociais, pra que o Brasil consiga ver o que tá acontecendo. Mas, o que que você ia falar mais alguma coisa? Que a pessoa tem um celular, tem a rede social pra ela postar, se ela posta algo que vai na contramão e choca, mostra pra muitas pessoas alguma realidade diferente, altamente as pessoas cortam, saem veículos, compartilham. Então não precisa ser nem necessariamente a pessoa que tem muitos seguidores, tem muita mídia. O cara comum ali, muitas vezes, pode postar algo que tá indo nessa contramão, que tá mostrando outra visão, e isso ser altamente compartilhado. E outro ponto que, eu, no caso, não fiquei extremamente chocado, porque eu já sabia como funciona o Estado, mas muitas pessoas se chocaram. Porque viram que as próprias pessoas, de forma voluntária, a própria população, tá fazendo muito mais, tá ajudando. Muito mais do que o próprio Estado. Que é aquilo, muita gente fala, não, que o Estado tem que existir, porque o Estado vai ajudar as pessoas caso aconteça alguma coisa, porque o Estado é um pilar de confiança, é um pilar de apoio das pessoas. E, no final das contas, todo mundo tá vendo que o Estado tem feito muito pouco, e as próprias pessoas, os próprios indivíduos, de forma voluntária, têm feito muito mais. Então vocês veem aí o tanto de gente que tá ajudando, tá resgatando pessoas, pega o jet ski, vai lá no meio, busca cachorro, busca família, busca idoso, busca criança, né, né. Doações que estão indo lá pro Rio Grande do Sul, das próprias pessoas fazendo, as vaquinhas que acabaram dando muito certo aí, arrecadaram muitos milhões. Enquanto isso, né, vocês viram que o dinheiro que foi mandado pro Estado não seria usado agora, que não era o momento, né. Não é o momento, então... Não é o momento, quando o negócio tá na merda, tem gente lá presa, não é o momento ainda. E outro ponto também é o seguinte, o Estado tem feito muito pouco, as pessoas, de forma individual, têm feito muito mais, e, além disso... É, e outro ponto também que eu queria falar aqui, que eu tô vendo aqui, que eu anotei os pontos pra não esquecer, que a gente não tá aqui pra criticar, não é o ponto agora, a legitimidade do Estado nesse conteúdo aqui, né, Renan? Não, nada disso, é. Mas, enfim, e eu fico pensando como seria a situação do pessoal se dependesse somente do Estado. Se as pessoas não estivessem se movimentando, não estivessem ajudando. E não só o Estado não tá ajudando, como tá atrapalhando quem quer ajudar. E esse foi o ponto inicial da polêmica, né, Renan? Acho que o que startou tudo foi essa questão. Sim. Então, é... Outro ponto também pra introduzir aqui, que o Pablo Marçal tá lá, ajudando, mandou os aviões dele lá, tá mandando carreta, e eu vejo que muitas pessoas não gostam do Pablo Marçal. Mas, independente de você gostar ou não do cara, muita gente também tá comentando o seguinte, não, porque ele tá fazendo tudo isso aí e tá ajudando só pra se promover. E mesmo que ele esteja fazendo só pra se promover, no final das contas, o cara tá ajudando, e quando ele posta nas redes sociais, mais pessoas vêm e mais pessoas se sentem incentivadas a ajudar. Exatamente. Então, independente do interesse da pessoa, vejo, que se todo mundo estivesse ajudando por um interesse de se promover, de aparecer, estaria ótimo na minha visão. E outra questão acaba sendo o seguinte, que ele foi lá e reportou que os caminhões que o Estado tava barrando, então, ah, que esse caminhão aqui tá com mais carga do que pode, vamos parar tudo aqui e não vai seguir pra frente. Não, que agora tem que apresentar notas fiscais de tudo que tá dentro do caminhão aqui pra poder prosseguir. E um momento de calamidade que nós estamos passando, que muita gente precisa de ajuda, eu vejo que essa burocracia tem que ser segurada um pouco, o que você acha, né? Exatamente, é algo que não faz sentido. Se o pessoal tá lá em apuros, muitas pessoas estavam ilhadas ainda, estavam precisando de mantimentos, estavam precisando de um suporte. Tem o caminhão que tá indo lá, que tá cheio de coisa pra conseguir dar esse suporte pras pessoas. E aí vai ser realmente o momento de ficar pedindo nota fiscal, de falar que o caminhão tá com mais carga do que poderia? Você dê a sua opinião aí também, né? É, comentei o que você acha na TV, e coloca aí pra gente se o fone tá certo. E outro ponto também é que o Rio Grande do Sul, o Estado inteiro, em 2023, pagou de imposto, o governo arrecadou, em cima do Rio Grande do Sul, R$ 171 milhões. Então na hora de pagar, eles tiveram que pagar pro Estado. Agora na hora de serem acolhidos, de ter algum suporte, alguma ajuda, tá lá. Deixa pra iniciativa privada. O Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que tá prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. Falaram que ele tava propagando fake news que não tava parando nada, né, Renan? É, é o que a Globo falou. ... do Pablo Marçal que postou um vídeo contando essa mentira. Mas vamos que chama essa repórter. Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não tem o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... Em TT, estaria barrando caminhões da defesa civil. Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que tá um pouco acima do peso dos quatro que a gente tem aí. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, ó, descarregando o caminhão, porque passou o limite de peso. Viu, tá? Sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui... É complicado, mano. Se não ficar no peso correto... É, zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio. Leva aqui tirar mais coisa e passar ali. Trazendo burocracia o estado. Vazio, 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 vai o caminhão. Sabe o que a gente tá? A gente tá num estado de calamidade. Tem quatro dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar no Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês, dessa emissora, estão recebendo alguma coisa pra passar um pano ainda do que tá acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava pra vocês. Nós temos um celular agora. Só tinha essa opção naquela época. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu tô pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário pra ver se existe ainda a justiça nesse país. Ajudou pra ver, né, Renan, o que aconteceu. Então, falaram que era fake news, que não estavam parando. No final das contas, estavam parando sim. É, no final das contas, enquanto na Globo falaram uma coisa, no SBT e na Record falaram outra. E mostraram, né, que o caminhão tava parado, tava tendo que tirar a mercadoria, que não estavam deixando prosseguir por conta de falta de nota fiscal, né. E no final das contas, eu vejo o seguinte. Que você que tá aí do outro lado nunca deve acreditar cegamente em nenhum veículo. Acho que você tem que ver vários lados pra aí sim você tomar a sua decisão, ter uma opinião. Você não concorda, Matheus? É, pra conseguir formular na sua cabeça mesmo o que tá acontecendo de fato, o que é verdade, o que é mentira. Então, é isso aí realmente, né. Que no final das contas, o veículo tem o interesse dele também, né. É, exato. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes qual que é o interesse do veículo aqui, porque hoje em dia nem tá podendo falar muita coisa nesse Brasil. Melhor algumas coisas deixar nas entrelinhas mesmo. É, se não arranca da tomada. É, mas o negócio ali, o negócio quebrou mesmo. Mas eu vejo que hoje em dia a internet é muito importante pra realmente você conseguir tirar a tua opinião, você conseguir criar outros lados da história, né. É, você conseguir ter uma visão vendo vários lados da história. Então, isso é muito importante. É. E aquilo que eu falei, que eu acho que obviamente é algo extremamente ruim que aconteceu, mas a galera tá abrindo os olhos, tá vendo a ineficiência do Estado, né, Renan? Sim. A galera tá abrindo os olhos pra essa ineficiência do Estado mesmo. O camarada falou, perdi 101 mil na Blaze, fui o maior recenseador do IBGE do Brasil, o Lucas, que é isso? Botou nessa parada brasileira. Mas você vai ler um negócio nada a ver aqui, você nem entendeu isso. É, não, para de comentar isso aí, senão a gente vai banir você, que isso aqui não tá agregando muita coisa não. Que eu pensei que era alguma coisa ali, mas no final das contas nem eu consegui entender o que você falou, amigo. Você lê primeiro na tua cabeça, depois você lê pra galera, né. É, acho que faz sentido mesmo. É, então, Cadu, realmente complicada essa situação aí em relação ao Rio Grande do Sul. E no final das contas eu vejo que tem um monte de gente comentando que fulano, que ciclano, que beltrano tá somente ajudando pra se promover, pra conseguir mídia. Então que todos os brasileiros estivessem fazendo isso, estivessem ajudando pra se promover no final das contas. Com certeza. Pra mim não importa, se o cara é do lado X, é do lado Y, é de qualquer lugar. Se ele estiver ajudando ali, que bom que ele está ajudando no final das contas. Tem gente que gosta dessa seletividade. Ah, não. Que o cara que tá ajudando, somente se ele concorda comigo, com as minhas opiniões, aí eu vou falar que tá certo. Senão eu vou falar que o cara tá errado. Pra mim não faz sentido isso não. Ainda mais nesse momento. Tchau.